E bora aqui com as novidades em cropped pra vocês, além de modelos novos também e estampas novas essa semana Olha só que lindo esse modelo que a Aurax tá utilizando, essa é a novidade da semana Olha só o detalhe da manga, que lindo, ó, bem fluido, como vocês gostam, não aperta nada E lembrando que é poliamida, tá, manas? É um tecido de ótima qualidade E chica de novo Aurax Aqui, ó, não danifica a estampa, não fica aquela estampa esbranquiçada Tem foro na frente Ó, e forradinho, tá? E olha só a nossa outra modelo aqui, que fazia tempo que não aparecia no canal Está conosco novamente, com o modelo regatinha Esse aí tá quanto a hora? De 20 Gente, olha só que lindo Toda estilosa, viu? E a nossa cereja do bolo aqui, gente, olha que linda a regatinha, ó Estica a regatinha pra gente ver Olha só, não danifica a estampa, tá? Dá uma voltinha Olha só, manas, as costas todas fechadinhas, tá bom? Pra vocês E lembrando que todos os modelos aqui são no tecido poliamida, tá? Ó, o mesmo cropped que eu tô utilizando, ela deixa aqui no Maniquim Plus Porque algumas de vocês não tem, né? Maniquim Plus na loja Eu, por exemplo, não tenho Então também é uma ótima forma pra vocês conseguirem visualizar, tá? Olha só que lindas as opções de estampas Manas, todas as estampas Inspiração Farm, tá? Aqui pra vocês Ó, mais uma variante de estampa do modelo que a Eurex tava utilizando E tem ainda algumas opções de calças, tá? É, algumas peças importadas que vocês encontram lá no catálogo do online E mais um modelo novo pra vocês Ó, também lançamento dessa semana, tá? Modelo de montanha Forrado também Então super tranquilo Pra as meninas que não gostam de estirar E gostam de estirar Ó, muitas, muitas Lembrando que quem vai comprar online A Mari sempre manda as opções de estampas do dia Olha só que vocês conseguem escolher, tá? Calma, vocês estão falando aqui Tá, né? Olha só que eu tô fazendo Aqui, olha só que eu tô fazendo pra vocês Olha aquele modelo que colocaram novo aqui Olha Tem essa maga aqui E tem essa, você percebeu? Aham, sim Diferente mostrista E esse aí também Ó, ó Ah, esse próprio de pênaltas também, né? Ó Ai, mano, tá bem novo Tá na menina É novo Ó, mano Aquele borelho com bem novo Nossa, tá pra usar como body maiô, né, Horace? Isso Gente, olha que chique Eu vou mostrar as costas dela Mais ou menos assim Só que as costas que ele tem Ah, é muito bonito, gente Ó, a costa é mais capadinha E detalhe, ó Ele é fechadinho embaixo Então você consegue usar como maiô Ai, tá lindo Esse aqui também Esse aqui vai puxar até o quê? 1,42, 44, né? Essa aqui, a moça que me fazia foto dela Ela veste 50 Ah, é lindo, gente Olha, então vai vestir aí Até mais ou menos a... 48, né? Pra não abusar muito Isso Ai, fica bastante E seguramente não precisa de bojo Lembrando, meninas A gente não tá colocando bojo Porque a maioria de clientes não gosta de bojo Você coloca bojo... Primeira lavagem já... Já... Já fica torcido o bojo Então, é por isso que a gente usa esse tecido de dentro O foro Pra segurar o peito Ela pode pular, não tem problema Ah, esse aqui eu disse que a gente chama o peito De quanto? 20 reais E aí, quem for comprar no line Tem acesso a todos os modelos De todas as bancas, tá? Porque a Otipo tem em banco Aqui na noite Tem banco lá na Padre Pento E tem em banco lá no Shopping Porto, tá certo? Quem for comprar no line Tem acesso a todas as peças De todas as bancas Inclusive É... Ainda algumas que Eles têm importáveis, tá bem? Então, eu vou deixar aparecer no livro pra vocês É só clicar E chamar a Mário Pra fechar o cartilho de vocês Agora, como é que você tem envio de vocês? Tem envio, na verdade Acima de 15 peças variadas Por isso é peças de... A partir de 15 Só que se vai tentar Tentar mudar assim Acima de 100 reais A gente já faz assim Da manda, né? Às vezes a pessoa não quer peça de 15 Quer levar de 20 Ou quer levar de 30 Pra não levar 15 peças Sim Então, acima de 200 reais Já dá pra fazer de 100 Ó, meninas Aqui o contato pra vocês E lembrando que a Otipo tem 3 endereços Tá certo? Então, quem não conseguir pegar de madrugada Tem também loja no Shopping, né? Que fica mais cômodo aí pra vocês E que também tem todos esses modelos aqui Que eu tô mostrando, tá? Vou deixar também o link direto da Mari Que aí você só chama E ela já te manda as peças que tem disponível E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto